E aí gente, como é que vocês estão? Hoje teremos o que? Mais um vídeo aí de receita capilar caseira E hoje a gente vai ter que fazer aqui uma misturinha aqui bem potente Porque meu cabelo tá extremamente ressecado Correria que tava muito doida E eu não tive tempo de fazer uma hidratação legal Então hoje, quinta-feira, vou fazer aqui uma hidratação com vocês E é isso gente, bora pro vídeo O que que eu tô pensando em fazer hoje? Eu quero fazer uma lavagem no meu cabelo E depois eu quero fazer uma hidratação com um chá de erva cidreira Eu acho que é cidreira o nome Tem plantado ali no quintal Então gente, vamos lá, pega esse capim cidreira O pezinho tá bem chochinho porque o papai fez uma troca E aí ele ficou meio murchinho, mas dá de fazer, legal Acho que só três folhinhas tá bom Vamos lá Vou fazer o chá agora Tem água aqui no fogo, vou esperar ferver pra eu colocar as folhas e tampar Ó, a água ferveu, bota aqui ó Vou arrumar aqui né E vou colocar uma tampinha pra deixar agindo e desligar o fogo Gente, pra vocês também é normal assim, é? Olha só o meu Meu Deus, ai que medo Enquanto minha água ferve eu vou tirar aqui a carne do coco Vou passar no liquidificador A gente coloquei aqui, eu não tirei a casquinha não Deixa assim mesmo, vou pegar aqui um pouco de água Vou colocar, só um pouquinho mesmo Meu Deus Meu Deus Que desastre você ver por aqui Quem se identifica aí, curte esse vídeo Gente, a máscara ficou assim ó Esse aqui é o coco Eu não coei, ele ficou tipo um creme ó Ficou igual uma máscara mesmo Tem algumas partes aqui que tão grandes Mas não tem problema não E aí meu cabelo já tá lavado Agora eu vou aplicar Mexa, mexa Vou aplicando aqui Mexa, mexa Principalmente nas pontas que tão mais ressecadas A gente vai ficar esses bichinhos aqui ó Mas isso aqui não me incomoda não Se você se incomoda com isso Não faça Pronto, apliquei todo o cabelo Ainda ficou esse aqui ó Vou aplicar na minha raiz Agora eu vou colocar aqui na minha toquinha Vou esperar mais ou menos uns 30 minutinhos com ele aqui no meu cabelo E em seguida eu vou tirar esse aqui com água, corrente e tal E por fim eu vou aplicar o chá Gente, acabei de tirar aqui o negócio Tem bastante coisinha branca ó Mas eu acho que quando eu passar a escova vai sair Agora eu vou aplicar o chá no meu cabelo Vou posicionar a câmera aqui em algum lugar Pra vocês verem esse processo E vamos lá Só tirar esse excesso de água ó Tem bastante chá ainda E aí eu vou finalizar meu cabelo E eu já volto aqui com o resultado Gente, voltei aqui com o resultado Meu cabelinho aqui já tá finalizado Já está hidratado O que eu tenho a dizer é que gostei muito desse tratamento que eu fiz Meu cabelo tava precisando Ele tava muito ressecado Ele tava opaco Então é isso gente Meu cabelo ficou assim O que vocês acharam? Me falem nos comentários Se vocês já fizeram alguma dessas receitas caseiras Que eu fiz aqui E me falem se vocês gostaram ou não Tá bom? O que vocês acharam desse resultado também Me contem que eu quero saber Não se esqueçam de deixar o seu like aqui Que isso vai me ajudar muito gente Muito, muito mesmo A continuar postando vídeos aqui no canal Me incentivando sempre a postar vídeos aqui no canal Não se esqueçam de se inscrever Pelo amor de Deus Se inscrevam aqui também Compartilhem esse vídeo com as amigas aí de vocês Com amigos que tem cabelo cacheado Agradeço muito por vocês estarem até aqui Até o final desse vídeo Tá bom? Um super beijo pra vocês Tchau E até o próximo vídeo Ai gente, tô amando meu cabelo Tchau 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 Tchau